Religiórios que apanharam Bolsonaro em 2018 agora indicam afastamento Brasília Pastores que apoiaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018 começaram a rever suas posições e a preparar terreno para a conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na disputa de outubro. Movimentações recentes de líderes evangélicas dão sinal de que Bolsonaro não terá o mesmo engajamento maciço desses segmentos para se reeleger. A tendência de figuras proeminentes de igrejas pentecostais e neopentecostais é a de adotar uma posição mais reservada. Diferente da campanha escancarada de quatro anos atrás, líderes das instituições mantêm interlocuções com o Planalto, levando demandas por exceções tributárias, perdão de dívidas e maior espaço no governo, mas estão dispôs a negociar com quem for eleito em outubro. Ainda ontem o Congresso promulgou a emenda constitucional que esteja de tempos religiosos a lugar da exceção de pagamento de PT ou mais informações dessa página. O pastor José Ueghton Bezerra da Costa, líder da Assembleia de Deus do Belém, o mais tradicional da sua dominação, afirmou ter simpatia por Bolsonaro, mas indicou que não pedirá votos para ele neste ano. Além disso, ele disse que está aberto para um diário com um vencedor. Mesmo se for Lula, o pastor já foi próximo ao governo do PT, mas apoiou Bolsonaro em 2018. A reaproximação de Lula com o seguimento tem sido promovido em várias frentes e conta com a ajuda do pastor Paulo Marcelo, que faz parte da ramificação liderada por José Ueghton e do ex-governador Geraldo Alckmin, nome cotado para a vista da chapa. A Assembleia de Deus tem 12 milhões de fiéis do Brasil, segundo o IBGE, divididos entre as diferentes áreas que foram separadas ao longo dos últimos anos. Nós nunca tivemos problema pessoal. O presidente Lula é uma pessoa dandestina como eu e a mim não interessa falar mal dele e de nenhum deles. Política é muito mutável, muito dinâmica. Hoje você entende uma coisa, amanhã você pode entender outra. Estamos caminhando e pedindo para que Deus dê o melhor para o Brasil, afirmou José Ueghton. Como demonstrou o Estadão Bratschke, o pastor admitiu que a Assembleia de Deus faz a intermediação de emendas para três de seus filhos, que são parlamentares. Decreção causou mal, está entre lindos evangélicos, mas mostrou prioridade às igrejas de 2022, que é de aumentar a bancada do Congresso. A ofrendinha evangélica quer ter pelo menos 30% das vagas das câmaras do Senado. Para meus deputados, faça isso, peço voto para o presidente do Precisa. Eles têm uma mídia tremenda e dinheiro. Não há necessidade de a igreja envolvida nessa altura, afirmou José Ueghton. Em dezembro, pesquisei PEC e mostrou empate entre Bolsonaro e Lula nas intenções de votos entre os evangélicos. O petista é com 34% e o atual presidente com 33%. Desgaste. A atuação de Bolsonaro na pandemia de Covid-19 provocou perdas de apoio em diferentes segmentos. Existe uma migração. Bolsonaro faz uso político da ideia de família tradicional, mas isso se desgaste porque você tem ações que sejam diferentes de governos exteriores. O senhor reverendo Paulo de Ney Ferreira, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. Frequentador do Planalto, o missionário R. Ega Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, também tem filhos na política. Um deles é o deputado David Soares, de EIP de São Paulo, ator de um projeto que perdoou dívidas de igrejas. O missionário é um dos pioneiros entre os patórios televangelistas. A igreja tem programa diário da TV aberta, um canal próprio em mais de 3 mil templos. Faz tempo que, não falo com ele, Bolsonaro, o país está nessa crise da pandemia. Fecharam as coisas, o povo ficou desempregado, disse Soares. Ex-bolsonarista, o pastor Caílius Pares, pais da Igreja da Cidade de Salmo José dos Campos, São Paulo, puxa agora críticas ao governo e ao PT. Isso aproxima do presidente sérvio do Podemos, Sérgio Moro. Quando a política vira religião, a crítica consciente desaparece, cede o lugar, a alienação, escreveu Paz.